Hello! Eu sou a Teacher Gabi e hoje eu vou te mostrar um pouquinho da nossa escola. Welcome to PG! Esta é a nossa recepção, o local onde os momentos brilhantes se encontram antes das aulas começarem. Would you like some coffee? É aqui que a mágica acontece. Nós trabalhamos com grupinhos de até 4 alunos. Assim, os alunos conseguem interagir uns com os outros e nós conseguimos dar atenção para todo mundo. It's awesome! Nós atualizamos o nosso método de ensino. Agora, ele é mais moderno, dinâmico e rápido. Os alunos da TG treinam o idioma do conforto de sua casa através do nosso app. E depois, se encontram aqui na escola para praticarem o que aprenderam de forma dinâmica e interativa com seus classmates and teacher. E se você não for de rapon ou estiver sem tempo de vir para cá, você poderá ter a assessoria de uma de nossas teachers de forma online e ao vivo no horário que for melhor para você. Além disso, nosso método foi desenvolvido de acordo com os níveis de influência do quadro europeu comum de referência para a língua. Portanto, o certificado emitido aqui na TG tem reconhecimento internacional. Pretty cool, right? E esta é, sem dúvidas, a sala mais fofa da nossa escola. Aqui, trabalhamos com crianças a partir dos 4 anos de idade com método próprio para essa faixa etária. They love it! Esta é a TG. Agora, esperamos você para vir falar inglês com a gente. See you! Tchau!